E olha gente, em Três Lagoas nós temos mais de 330 reservistas e esse número ele pode ser maior, viu, se a atualização cadastral tiver em dia. E é justamente por isso que o Exército de Três Lagoas está convocando todos os reservistas para que façam a atualização do cadastro. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente. A Prefeitura de Três Lagoas informou que a terceira bateria de artilharia antiaérea inicia nesta sexta-feira o período de convocação para que os reservistas realizem a renovação de cadastro do sistema de mobilização. Lembrando que esse cadastro ele acontece anualmente e quem está aqui hoje para tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse cadastramento é o Tenente Stolke. Então primeiramente eu gostaria de agradecer por estar aqui tirando as nossas dúvidas e a primeira pergunta é quem está convocado para este cadastramento? Olá, são os militares que estiveram aqui conosco, realizaram diversas atividades durante o seu período que esteve como militar da ativa, hoje como militares da reserva. Então eles precisam realizar a atualização dos seus dados cadastrais. E qual que é a necessidade de realizar esse cadastro? Esses militares que agora não vestem mais a nossa farda, eles podem ser convocados em algum momento de grave situação. Para isso a gente precisa que esses dados estejam atualizados para que possamos, caso necessário, chamá-los. E caso eles não façam esse cadastro, tem algum tipo de prejuízo? Sim, além de aplicadas sanções para quando o militar se apresentar, ele também correrá riscos de não participar de processos como a assunção de cargos públicos, universidades, emissão de passaportes, ele terá uma dificuldade para emití-lo e também os setores de RH muito requisitam também o certificado de reservista com toda a documentação em dia. E para fazer esse cadastramento, como que esses militares aí que estão na reserva podem realizar? O cadastramento pode ser feito pela internet, através do site www.exarnet.eb.mil.br Esse cadastramento então deve ser realizado apenas pelo pessoal do primeiro ao quarto ano e até 31 de janeiro de 2023 ou pessoalmente aqui no quartel da terceira bateria de artilheirante aérea entre os dias 9 e 16 de dezembro. Certinho, muito obrigada. E lembrando que este procedimento é obrigatório e ao final do cadastro o ex-militar recebe um carimbo em seu certificado que comprova que ele está em dia com o serviço militar. Eu volto aos estúdios.